Quem vai ao fado Sempre que em tristeza e nostalgia caia em mim Ui-se de tão longe estranha voz por mim chamar É um canto doce, mavioso, coisa assim Logo a minha alma faz-se voz e quer cantar Bálsamo bendito é esta terra que os Deus dar Mais vale cantar do que chorar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho a lentejar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado Quem vai ao fado, sente que a alma ganha asas, quer voar Sempre que radioso o coração se agita em mim Num impulso alegre a felicidade vem morar Abandona a voz do moraria porque assim Sei que o coração quer à guitarra forma dar Bálsamo bendito é esta terra que os Deus dar Mais vale cantar do que chorar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho a latejar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado Sente que a alma ganha asas, quer voar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho a latejar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado Sente que a alma ganha asas, quer voar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado